E o play, o valor que você vai receber, é só desse álbum. E você protege a obra do artista do outro lado. Se o usuário for ouvir o álbum do Supla, o dinheiro vai direto pro Supla. Se ele ouvir o play do teu álbum, vem pra você e pra ele, cara. É, o digital possibilita esse tipo de coisa, de você ter controle por música, por álbum, o que você quiser, por artista. Vou te contar uma coisa muito doida, que você não comeu da ONRPM. É uma revolução absurda, cara. Não, é tão absurda que a gente recebeu uma vez uma notificação extrajudicial. O que é uma notificação extrajudicial? Nada mais é do que uma carta escrita por um jurídico ali, um pouco mais dura, pedindo algumas coisas. Então não é uma ação, não é nada. Pra gente ocultar uma informação que a gente entrega desde o começo. Eu falo quanto vem bruto da sua música e quanto você tá recebendo líquido. Então, ó, as plataformas mandaram 100 dinheiros. Tô te entregando 70 dinheiros. Ó, isso aqui é da sua música, nesse país, nesse período. E quiseram que vocês... Que a gente ocultasse o valor bruto e entregasse só o líquido. Por quê? Algum artista pediu isso? Não. Talvez determinadas empresas... Talvez gravadoras. Que estejam incomodadas com a ONRPM. Nossa, cara, os caras querem esconder informação. É. Mas não ganharam, né? Você pode... Não, não, não. Não era uma ação judiciária. Era só uma simples notificação. Entendi. Então, pedindo pra... Questionando a gente por quê. Tanto que, assim, se você for olhar na ONRPM... E eu não tô vendendo meu peixe absolutamente aqui. Mas o valor que a gente paga por um milhão de plays é muito maior do que qualquer outro. Aí vem uma briga. Aí, enfim, tem 200 pessoas que vão tacar pedra na gente. Ah, o streaming, o Spotify da vida, fica com quanto disso? Então, como é que é dividido? A primeira corte da cabeça do dinheiro que chega lá é pro autoral. Então, você tem que separar o dinheiro dos autores. Que vai até 12%. Então, você tem uma parte que vai direto pros compositores pelo fono mecânico. Outra pelos compositores pela execução pública disso. Caramba, peraí, peraí. Já me perdi. 100% do valor. É. A primeira parte vai pros autores, pros compositores, pras editoras, tá? Das músicas. A segunda parte vai pra plataforma de streaming ali. Que ela tem que tirar o lucro dela, os impostos, o custo operacional. O que sobra disso, eles repassam pra quem entregou o fonograma pra eles. A track pra eles. E aí, a gente recebe isso. E aí, quando a gente recebe, eu falo, ó, recebi bruto esse dinheiro aqui. E tô te pagando esse líquido aqui. E a galera fica louca de feliz. Louca. Fala, caramba. Tanto que tem uma brincadeira que eu faço com todo mundo. Quando alguém fala, ó, distribui na ONRPM. Fala, cara, já deu pra comprar uma pizza? Por quê? Porque o valor do play é microcentavos. É mesmo? Pra você comprar uma pizza, você precisa de muitos microcentavos, cara. Então, quando você consegue comprar uma pizza, quer dizer que você teve plays o suficiente pra ter alguma relevância dentro do mercado digital. Então... Fala, cara. Fala, cara. Fala. Transcrição e Legendas Pedro Negri